Fala aí pessoal, beleza? Olha, eu comprei mais uns peixinhos aqui. Eu tinha comprado uns peixes e soltei eles lá no tanque. Ficaram lindos, estavam desenvolvendo bem. Só que de repente começaram a morrer. Devido a uma sarna que deu neles aí, uma coceira que não parava. Aí eu tive que tirar do tanque e coloquei aqui em outro tanque menor. Sobrou bastante peixes ainda. Só que lá eu estou fazendo uma reforma no tanque. Estou construindo uma parede lá no fundo. E eu vou mostrar para vocês como está ficando, tá? Tive que esvaziar o tanque. Agora eu estou fazendo uma parede, estou fazendo uma cobertura nele. Vou fazer uma cobertura para ficar bem legal. Para não perder todos os peixes, né? Mas agora eu aprendi. Os alevinos eu vou chegar, não vou colocar diretamente no tanque maior. Vou deixar eles aqui pequenos no tanque menorzinho. Que eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como eles estão se desenvolvendo bem. Na medida que eles forem crescendo, eu vou pegando e vou colocando lá no outro tanque, tá bom? Então, acompanhe o vídeo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Ative o sininho aí para você receber as notificações. Nosso canal está, aos poucos, está crescendo devagarinho. Mas depende de você, tá? Que está nos assistindo. Então, seja bem-vindo. E vamos, sem enrolação, vou virar a câmera aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, bem disfarçada, porque eles são muito ariscos. Eles estão escondidos ali. Eu vou tentar filmar alguns para mostrar para vocês, tá bom? Ah, eu comprei mais hoje. Chegou. Também vou mostrar eles. Olha aí os peixes. Vamos lá, eu vou virar a câmera aqui. Eles estão escondidos. Olha que dá para ver mais ou menos um aqui. Olha o tamanho da tilapra que está ficando. Os outros esconderam. Tem umas tocas aí que eles ficam dentro. Tem tilapra que já está com 10 centímetros. Outro está bem maiorzinho. As caranhas também estão grandes. Mas aqui vai ser tipo um pensário para eles. Chegou os alevinos novos. Olha lá o tanto. Chegaram os novos. Agora eu vou pegar eles e vou colocar aqui. À medida que for crescendo aqui, eu vou jogar no tanque, tá? Que é o maiorzão lá que eu vou mostrar. Será que eu estou fazendo uma construção? E aqui estão os alevinos que chegaram hoje. Coloquei em uma bacia aqui para não correr o risco de mexer um pouquinho na água. E aqui estão os alevinos. Mais pintados. Olha. Olha todos estão aí. São alevinos de caranhas. Tem alevinos de tilápia. E os pintados. São... Olha. Veio um doentinho ali. Ele está quase morrendo. É o tecido da... Devido à viagem, né? Olha. Caranhas são 10 caranhas. Pessoal, olha. Alguns já chegam já muito baqueados. Olha. Tem duas caranhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Seis. Misturou tudo. Olha lá. Aquele ali já era. Ele machucou na viagem. Mas são peixinhos lindos. Agora é colocar ali. E aguardar crescer. Para ir colocar no outro tanque. E aguardar crescer. 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 Olhem os peixinhos. Acabou de se alimentar, todos estão bem amegres. Aqui são os maiores. Aqui são os maiores.